Você está ouvindo o Devocional Diário Promessas Preciosas de Charles Spurgeon, disponibilizado pelo Ministério Fiel e voltemos ao Evangelho. 9 de outubro. O que santifica nossas ofertas? Também daquele sangue, porá o sacerdote sobre os chifres do altar do incenso aromático, perante o Senhor. Levítico 4, 7. O altar de incenso é o lugar em que os crentes apresentam suas orações e louvores. É deleitável pensar sobre esse altar como algo aspergido pelo sangue do grande sacrifício. Isto é o que torna nossas orações aceitáveis a Deus. Ele vê o sangue de seu próprio filho e aceita nossa reverência. É bom para nós fixarmos nossos olhos no sangue da única oferta pelo pecado. O sangue se mistura até com nossas coisas santas. Nosso melhor arrependimento, fé, oração e ação de graças não poderiam ser recebidos por Deus, se não fossem os méritos do sacrifício expiatório. Muitos escarnecem do sangue, mas para nós ele é o fundamento de nosso conforto e esperança. Aquilo que era colocado sobre as pontas do altar tinha o propósito de estar constantemente diante de nossos olhos, quando nos aproximamos de Deus. O sangue dá poder à oração. Por isso, está nas pontas do altar de incenso. O sangue está perante o Senhor. Por esse motivo, deve estar também diante de nós. O sangue está sobre o altar no qual colocamos o incenso e se encontra ali para santificar nossas ofertas e dádivas. Oremos com confiança, pois a vítima já foi oferecida. O mérito foi reivindicado. O sangue está além do véu e as orações dos crentes têm de ser um aroma agradável ao Senhor. Você ouviu o devocional Promessas Preciosas. Para outros recursos gratuitos como pregações, e-books e artigos, acesse ministeriofiel.com.br O sangue está pris de água para oferticação e as orações e inseridas. O sangue está. A CIDADE NO BRASIL